No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês, galera, uma oportunidade aqui que vai acabar em menos de 24 horas. Agora a gente tá chegando mais ou menos ali a 12 horas. Eu tô trazendo rápido aqui pra vocês pegarem logo essa oportunidade e outras informações aqui importantes pra vocês. Mas antes de tudo, solta a introdução. Porque falaram que eu não ia sofrer! Falaram que eu não ia chorar! Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória! Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Seguinte, tô com uma oportunidade aqui pra gente, galera, que é da Holograph. Testnet rápido ali pra gente fazer, que pode dar em alguma coisa. Tem a questão da NFT, enfim, é bem interessante. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Beleza, vamos lá. Seguinte, pessoal. Tô aqui na Holograph, no site deles oficial. Vou puxar os docs deles rapidamente pra gente poder entender e botar todo mundo na mesma página. E até pra vocês ficarem de olho nesse projeto. Passada rápida, pincelada rápida aqui, pessoal. O que é o Holograph? Aí ele fala, Holograph que é um protocolo de composição de ativos digitais. A questão de gerar, de criar, é isso que ele quer dizer. Aí ele fala aqui dos assets da Holograph. Qual o caso de uso da Holograph? É isso que é importante do protocolo também. É mintar os NFTs, compra e venda de NFTs, swap index, lending. O game que é um setor bem explorado. Às vezes dá muito bom, quando realmente vale a pena. É um protocolo pra vocês ficarem de olho. Ele fala quanto levantou de dinheiro a Holograph. 8.2 milhões, beleza? E aí fala mais um pouco, etc, etc. Fala do time, onde é que é baseado a Holograph. A gente tem alguns lugares, principalmente aqui. Nosso Brasilzão tá aqui. Então tem uma galera, tem uma parte ali do time da Holograph, que é do Brasil. Salve pra galera do Brasil aí, que tá à frente desse projeto. E vamos seguir. Como sempre, deixar todos os links ali, fixados no primeiro comentário, pra vocês acabarem o vídeo aqui e já partirem pra lá. E outra coisa, galera. Tá com dúvida? Entra no grupo do Telegram. Eu fico aqui enchendo o saco de vocês, mas a galera que entra lá não se arrepende. Vai por mim. O pessoal tá lá realmente pra se ajudar. Então essas dúvidas, às vezes que surge um negócio de protocolo, etc. Eu ajudo o pessoal quando eu tô lá. Os outros amigos também ajudam. Lá dentro um ajuda o outro. Eu tô aqui na Arkan, tá? O pessoal aqui tem falado bastante de Arkan. É um airdrop aí que tá pra sair. É bem interessante. Mas o projeto da Arkan é bem legal, galera. Eu gosto bastante. Pra quem gosta ali de entender a blockchain, as ligações, etc. Esse projeto aqui é demais. Realmente, ele é muito bom. E eu vou mostrar pra vocês por quê. Esse projeto aqui no meio, tá? É a Holograph, galera. Esse aqui é o projeto da Holograph. Olha a quantidade de carteiras que tá tendo interação. Então a gente vê que tá tendo um inflow pra Holograph gigantesco. Tá? Isso aqui é tudo carteira e nem mostra todas as carteiras, pessoal. Isso aqui não são todas as carteiras. Isso aqui são algumas carteiras, tá? Até porque não tem como colocar todas as carteiras aqui. Mas isso mostra que tá tendo interação. E isso aqui é agora, galera. É nesse momento. Eu tô gravando aqui. São 2 horas da manhã do dia 14. Isso aqui é a interação das carteiras, galera. E tá tendo um inflow muito grande também. Que é uma saída pra Ler Zero. Então a gente vê que muita gente tá mandando aqui pra Holograph. Tá? Que é essa questão do NFT que eu vou mostrar pra vocês. Também é muita saída pra Ler Zero. Tá vendo? Isso aqui, ó. Essa barriga aqui é pra Ler Zero. Então aqui algumas informações. Ó. One minute ago. Um minuto. Isso aqui tem um minuto. Muita gente fazendo pelo Optimism aqui, as interações. Muita gente fazendo pela Polygon. Tá? Isso aqui é a Polygon. Também tem a Arbitro que eu já olhei. Vamos dar uma olhada aqui. Ver o que que tá acontecendo. O que que a gente vê aqui nessa última transação? Completo. Dois minutos agora, né? 14 de julho. Corroborando o que eu tô falando pra vocês. 3h10. Tá? Essa pessoa que tá fazendo em outro horário. Mas são 3h10 nesse momento. O que que ele fez? Ele fez uma bridge de proxy. Que aí seria essa bridge desse NFT que eu vou mostrar pra vocês. Por que que eu tô mostrando isso, galera? Pra mostrar que realmente é um projeto que tá indo pra frente. Tá tendo adesão. É um projeto interessante pra gente ver e tá com uma oportunidade. Eu tento não trazer porcaria pro canal. Eu quero pegar alguma oportunidade boa. Por isso que eu trago, que eu estudo ali. Que eu julgo que são melhores. Tem a galera por trás que realmente tá rolando. E essa monte de porcariada que tem muita gente que confunde de airdrop com scan, galera. Tem airdrop, tem testnet e tem scan. Então sai desse pessoal aí que tá mostrando scan pra vocês. Eu recebo muita mensagem aqui no privado de scan. Só mais uns números aqui pra gente ver. Aqui tá aparecendo... Aqui aparece o seguinte, galera. A gente tá numa rodada de investimentos. Total raise. Então corrobora com aquilo que eu falei também. 8.2 milhões. A gente teve essa rodada de seed, tá? Que levantou 6.50 milhões. A gente teve uma pré-seed que foi antes de 1.700 milhões. Aí a gente vê alguns nomes que estão por trás. Um pessoal que tá sempre investindo em questão de cripto. Aqui que eu conheço. Outros eu não conheço. Tudo aí, galera. Tudo aí pra vocês darem uma olhada, tá? Corroborando tudo isso que eu falo pra vocês. Aqui a gente tem no pré-seed também, ó. Um pessoal, beleza. E vocês veem que no pré-seed levantou 1.700.000. E já na seed mesmo, já levantou 6.50. Então se fosse porcaria, a galera não tava tentando botar pra frente. Vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês. Pra galera que não entende que é a primeira vez, eu tô pegando na mão pra vocês pegarem essa oportunidade como eu estou fazendo. Pra galera que já entende, eu passo esses dados que é pra ter uma visão do mercado ali, o que tá acontecendo, o que realmente tá por trás. Já fica tudo compacto aqui nesse conteúdo pra gente poder abrir a nossa cabeça. Quem viu o vídeo que eu peguei ali da OP, mais uma vez, vou ser chato, porque eu tô querendo passar a oportunidade pra vocês ganharem um airdrop da OP que tá rolando nesse momento, da Coinbase com a OP. Então assiste o vídeo, vou deixar aqui em cima no card. Tem uma galera que está ganhando realmente. E isso aqui não é pegadinha, não é da boca pra fora. Tem a galera que já pegou em duas carteiras, tá indo pra terceira, eu estou indo pra terceira. Então, segue o canal, dá aquele like, compartilha. Eu vejo também que tem muita gente que consome o conteúdo assiduamente e não tá seguindo o canal. Pô, galera, segue o canal, é só clicar ali, ó. Seguir o canal, ativa o sininho, segue o canal. Não custa nada pra vocês, galera. É só um toquezinho assim, parece que o dedo vai cair, mas é só um toquezinho ali, dá um like, poder fortalecer a comunidade e melhorar ainda mais pra gente poder pegar melhores oportunidades. E é isso aí, galera. Vamos com a facinha. Então eu vou pegar aquela grana da OP, lá na Coinbase, pra investir aqui. Quanto é que eu vou investir? Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu não devo gastar nem mais de 3 dólares, galera. Então eu vou usar ativo real na Mainnet. Então pra galera que não quiser, tudo bem, não tem problema. Segue aqui o vídeo, vê como é que é, etc. Já aprende. E pra galera que quer tentar pegar essa oportunidade, vai gastar só ali no máximo 3 dólares, galera. Vamos lá na Coinbase? Eu tava com 51 dólares no último vídeo, né? Então mostra que eu tô ainda com o mesmo, falou que eu ganhei da OP. Isso aqui não é dinheiro de fora, isso aqui é dinheiro da interação que eu fiz, então é um dinheiro dado. Então eu vou usar pra interagir com outro protocolo. Então, ó galera, estrategia, estratégia. Então eu volto lá, tá? Eu vou pegar essa carteira. Lembrando também, galera, vamos usar a nossa amiga de sempre, a nossa querida MetaMask, a nossa raposinha de sempre. Então eu venho aqui, vou pegar o endereço, tá? Vou pegar esse endereço aqui da MetaMask. Vou colar aqui pra gravar, porque a MetaMask agora tá com esse sisteminha aqui, que vocês, se vocês fecharem, ela não grava, tá? Ela não grava o endereço. Então é só vocês gravarem aqui no navegador de vocês, de primeira, que ela grava, e vocês fazem o que vocês quiserem. Outra dica, hein? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou comprar 3 dólares de Matic, porque eu vou usar a rede da Polygon. A gente pode usar outras redes também, mas eu vou usar a Polygon e eu vou mostrar pra vocês. Eu venho aqui, ó, comprar e vender. Aí vou escolher a Matic. Isso eu tô fazendo na Coinbase, galera. Vocês podem fazer isso também na Binance, vocês podem fazer na corretora que vocês preferirem. Eu estou usando a Coinbase porque ela é muito rápida. Eu tenho feito tudo pela Coinbase, não tô fazendo mais pela Binance. A Binance é muita lenga-lenga, muito negócio de vai aqui, vai ali. Aqui é rapidinho, galera. Só fazer o 2FA ali. Eu tô usando a Coinbase, mas aí vocês podem usar a corretora que vocês preferirem. Lembrando que corretora não é hard wallet, não é lugar pra vocês guardarem os ativos de vocês. Tem que ser um lugar privado ali, numa hard wallet, numa MetaMask bem guardada, que eu sempre falo pra vocês. Então eu vou vir aqui, eu vou comprar 3 dólares, 3 vezes 15, vai dar 15 reais, porque o dólar por real deve estar quase 5 reais, não sei exatamente, mas eu vou comprar 15. Então eu vou usar aqui 15 reais aqui. Então eu vou comprar, deu até mais, deu 3,56 Matics. Eu acho que eu nem vou precisar disso, galera. É bem menos. Eu acho que uns 10 a 12 reais ali vai de boa. Vou dar um F5 aqui só pra mostrar os meus ativos. Então eu tenho 3,05, em valor de dólar, de Matics, e de Matics eu tenho 3,56. Eu realmente acho que é muito, porque as taxas são baratas na Polygon. Então eu vou vir aqui, no próprio site da Coinbase, enviar e receber cripto. Aqui, pessoal, é moleza demais. Isso aqui, pra quem tá aprendendo, esse site, pra quem tá aprendendo da Coinbase, é muito fácil, muito fácil mesmo, galera. O tanto que eu tenho feito aqui, porque é muito fácil, real, 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 real. A Binbase é muito enrolada. Então vem aqui, tá? Ele já mostra os que eu tenho. O Ether já aparece de primeira mesmo, mas eu tenho um pouco de USDC, e eu comprei a Polygon agora, que é a Matics. Então eu vou botar, enviar tudo, pra gente ver quanto é que eu vou gastar lá. Então eu vou botar, enviar tudo que foi os 3 dólares que eu comprei, 3,5. Aí eu vou colar o endereço lá da minha Metamask, lá da minha Raposinha. Vou dar, continuar. Beleza, ele fala que vai chegar 2,96, e ele tá comendo uma taxinha, normal, galera, normal, tá? Então de 3,5 pra 2,96 ali, ele tá comendo, é, 4, 900, 900 dólares. Então, maravilha. Então aqui já enviou, tá? Quando aparecer aqui, enviou, concluído, maravilha, foi. Agora eu vou voltar lá, na minha Metamask, que é onde a gente vai fazer a nossa interação, no caso eu vou fazer a interação, beleza, bateu. Então eu tenho aqui, é, 3,46 matiques, é, no valor agora atual, nesse momento, sendo, lembrando que tem volatilidade, então amanhã pode ter mais ou menos, se eu deixar a cela aqui na Metamask, de 2,96 dólares. Maravilha. Então o que que eu vou fazer, galera? Vou vir aqui, Mint, eu escolho a rede, é, eu tenho Ethereum, eu tenho Polygon, eu tenho Avalanche, eu tenho BNB Chain, eu tenho Optimus, eu tenho Arbitro, então, vocês podem escolher todas essas. Eu sugiro que não escolha uma Ethereum, porque senão vocês vão pagar aí, no mínimo, uns 10 a 15 dólares de taxa. Se vocês podem fazer na Polygon, que é mais barata, por que não? BNB, barata, OP, barata, Arbitro, até Avalanche é barata. Eu vou usar Polygon, como eu falei para vocês que eu ia mostrar. Essas são as redes que a gente pode interagir para fazer esse processo que eu vou mostrar para vocês agora. Polygon, maravilha, eu posso escolher mais de um NFT, então aí vai dar consciência de vocês, isso aumenta ali na hora, realmente aumenta, mas aí vai dar consciência de vocês. Aqui, se vocês notarem, 534 mil, eu quando eu fiz, estava 200, já está 534, e eu mostrei para vocês na Arcan que a galera está fazendo ali. Então aí, a galera está fazendo porque alguma coisa tem. Detalhe, acaba em 12 horas e 36 minutos. Galera, se vocês quiserem, fizerem estudo de vocês e acharem que vale, interajam, porque senão vai passar o tempo e depois vocês vão ficar reclamando que não conseguiram. Então vem aqui, mintar, ele vai puxar lá na minha metamask, botar mintar, ele puxa a metamask, se você não tiver, se você não tiver o total ali, ele não vai, ele vai dar insuficiente, não vai abrir nem a metamask. Então, de gas, quanto é que eu vou pagar? 0.03, galera, 0.03 de taxa, é bem baratinho. Eu vou voltar aqui de novo para saber quanto é que eu tenho. Então, nesse momento, eu tenho 3.46 matiques. Então, grava esse número aí, 3.46. ele está mintando, beleza, maravilha, espera um pouco, tomar um cafezinho aqui rapidinho também. Saúde aí para a gente, galera. Então, aqui, deixa eu ver, por favor, confirme, deixa eu olhar aqui na minha metamask, beleza, mintou, foi bem sucedida. Eu tinha 3.46, agora eu tenho 3.43, então eu gastei só o gas, galera. Então, grava aí, só gastei 300 até agora. Maravilha. depois de feito isso, um NFTzinho até legal, tá, galera? Um NFTzinho bem legal, até gostei desse NFT, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Bridge, NFT Bridge, a gente vai mandar da Polygo, que é onde a gente comprou, que a gente inventou esse NFT, eu vou mandar para onde? Aí eu mando, ou posso mandar para a BNB, aquela coisa toda que eu já mostrei das redes. Eu vou mandar, deixa eu ver, para a Arbitro, tá? Não sei. Manda para a Arbitro. Vamos ver quanto é que vai dar. Então, vem aqui, escolha o NFT que eu acabei de mintar, ele aparece aqui, aí espera carregar um pouco, tá, galera? Ele tem que reconhecer aqui o NFT. Beleza, apareceu o meu NFT aqui, como eu mintei só um, só vai aparecer um. Então, dou o Continuo e Arbitro, espero ali ele fazer o load, etc. Aqui vai aparecer quanto a gente vai pagar. Aqui eu acho que a gente vai pagar um pouco mais, tá? Tá em média mais ou menos ali 2 Matix, por isso que eu comprei 15 reais. Ó, 2.28 Matix. Então, nesse momento agora, deixa eu ver quanto é que está a Matix, para a gente ser bem exato aqui. Vamos ver quanto é que está a Matix nesse momento que eu estou fazendo. Então, galera, eu estou em real, tá? Em real, a Matix teve uma esticada boa aí, 19% no último dia, né? Bitcoin deu uma esticada aí, etc, aí, aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, agora está valendo, cada Matix está valendo 4 reais. Então, eu vou gastar aqui, se ali ele está falando que eu vou gastar 2 pontos, alguma coisa, deixa eu ver, 2.28, então, eu vou fazer uma continha de padeira aqui rápido, tá? 2.28, isso em real, galera, real. Quanto é que eu vou gastar para fazer essa bridge? 9,31. Galera, hoje em dia, você, nem que você com 10 reais, você consegue tomar, comer um salgado e tomar um suco ali, fazer um lanche. 10 reais, hoje em dia, você não consegue fazer nada. 10 reais, hoje em dia, você pega um ônibus ali, vai, sei lá, onde é, chupinhar, não sei quem, e gastar dinheiro à toa, né? Pode ser alguma coisa. Lembrando que eu gastei 3 cents, beleza? Então, 3 cents ali de dólar, 3 vezes 5, né? Vamos dizer que está 5, não sei, vamos botar 15 centavos, mais 9,31, menos, continua sendo menos de 10 reais. Fazer a bridge, ele vai puxar a metamask mais uma vez, deixa eu ver aqui, ele deu o xabuco, que eu acho que eu demorei muito, faço o mesmo processo de novo, vou aqui, escolher NFT, maravilha, espera carregar, mudo aqui a rede para envio, espero ele carregar aqui, senão ela não aparece, ela não carrega aqui, aí eu coloco, olha como é que na Ethereum, ele está pedindo 96 matix, pessoal, é, Ethereum é salgado, Ethereum é salgado, por isso que muita gente reclamou na OP, mas não era pela Ethereum normal, era pela Ethereum pela OP, olha como é que ele vai mudar aqui, 96, 2,28, maravilha, ele vai puxar agora a nossa, nossa raposinha de sempre, deixa eu carregar aqui, beleza, 5 centos de gas, continua sendo menos de 10 reais, aqui, beleza, então aqui o que eu estou fazendo, eu estou pegando o meu NFT, que eu acabei de mintar, que eu gastei 300 de dólar, estou passando para a árbitro, qual é o testnet? Olha, está feito, beleza, super rápido, estou falando com vocês aqui, o negócio já foi feito, então eu estou pegando esse NFT, que eu mintei, e estou levando ele, para a rede da árbitro, esse mesmo NFT meu, está indo para a rede da árbitro, então ele continua sendo o meu, só que na rede da árbitro, eu só peguei um lugar, e joguei para o outro, então o testnet galera, é esse, é simplesmente esse, aí tem um plus, calma, calma que eu não acabei, vocês vão pular, e aí depois vocês não vão pegar o plus, e vão ficar sem saber, o resto das coisas, calma, aqui está feito a bridge, o que eu vou fazer agora, vou vir aqui em create, single NFT, eu já mintei, um NFT, já mintei não, já criei um NFT, eu posso criar uma coleção, eu venho aqui em create, coloco o nome, coloco o símbolo, Rx721, para quem não sabe, Rx721 é NFT, Rx20 é o token, e Rx721 é NFT, aí eu posso botar os royalties aqui, até 50%, beleza, isso aqui é só para vocês verem, pessoal, e aí ele vai carregar aqui, para vocês colocarem, uma imagem, etc, aí, feito, vai aparecer isso aqui, então para eu criar esse NFT, eu preciso fazer deploy, e aí ele vai me cobrar uma taxa, eu faço na Polygon mesmo, quero ver quanto vai custar, para fazer esse deploy, então isso aqui é um plus galera, é um plus, se vocês quiserem fazer ali, já gastar logo 10 dólares, já quiserem gastar logo 10 reais, comprar 10, 12 reais ali, de matique, mandar para cá e fazer isso, é um plus, então vem aqui, faço deploy, então estou fazendo um deploy, então estou aqui criando realmente, o meu NFT, só pagando a taxa, então criei um NFT aqui, paguei só a taxa, estou interagindo totalmente, com o protocolo, que vai acabar, daqui a 12 horas, que tem muita gente fazendo, então assim, bem pouco galera, bem pouco mesmo, então vocês estudam aí, vê o que vocês acham, se vale a pena, vê os docs, estuda antes, sempre estuda antes, para ver se vale a pena, eu estou fazendo desse jeito, então galera, aqui é isso, agora eu vou dar um salve, para a comunidade, porque eu acho isso importantíssimo, então não pula nunca, você pode estar aqui, então vamos lá pessoal, salve aí para o Dudu, Dudu 2274, valeu irmão, feito, aqui galera, se vocês perceberem, eu já coloquei, então para quem puder, para quem puder aqui, ajudar o canal, e a gente tem o nível 1, nível 2, nível 1 para a galera, que está juntando dinheiro, mas acredita aqui, na comunidade, acredita no meu trabalho, mais baratinho ali, agradeço do mesmo jeito, da galera, que pode nível 2, que é um pouquinho mais, eu acho que é 1499, se não me engano, é menos de 20 reais, e vai concorrer ali, a uma SafePal, então a gente, quando chegar a 99 membros, do nível 2, eu vou fazer, esse sorteio da SafePal, que galera, é só uma amostra, porque eu coloquei, na aba da comunidade, esse protocolo, e a galera aqui, já aproveitou, deixei aberto, para a galera ver, como é que é, mas os próximos, vão ser fechados, só para os membros, então deixei para a galera, ver ali, como é que é, então a galera, agradecendo aqui, para o Maromba, Maromba na Bolsa, é a galera, a galera está no E, e está no Trade, vamos lá, boa noite Sardinha, meu brother, eu peguei, eu peguei a visão, mas eu não entendi, de qual projeto é esse, qual o Testnet, se você chegou até aqui, você já aprendeu, já viu o que tem que fazer, já entra nos docs ali, já dá uma olhada, então está respondido, então um braço aí, para o Maromba na Bolsa, é a galera, eu gosto dos nicknames aqui, são diferenciados sempre, eu gosto dessa, diversidade de nomes aqui, a galera se encontrando, é isso, Afagrosi, valeu irmão, está feito, estão falando aqui, do projeto que eu coloquei, na aba da comunidade, e aí um salve aí, para o nosso amigo, o Arley Dias, oi tudo bom, o NFT demora, para aparecer, falando da Tabi, então oi aí, para o nosso amigo Arley, e está perguntando, se demora para aparecer, depende, no caso é o seguinte, se você mentou ali, o NFT, ele fica na sua conta, beleza, então ele fica na sua conta, depois você consegue ver ele, que depois está no testnet, etc, fica de olho lá na comunidade, a gente agora tem, o nosso amigo João Pereira, lá do Japão, salve aí para o Japão, salve para o meu amigo João Pereira, Sardinha, Sardinha está lá, do outro lado do mundo, obrigado irmão Sardinha, no mínimo, és um tubarão, sou maximalista, de BTC, de Bitcoin, há vários anos, nunca pensei em fazer airdrops, mas pela forma, como apresenta as coisas, é tudo mais fácil, um abraço do outro lado do mundo, então um abraço aí para o meu amigo João, é isso galera, a gente pega ali um airdropzinho, faz ali, vai se gastar, vai gastar muito, muito, muito pouco, às vezes não se gasta nada, então você acaba fazendo ali, ganhou, joga para o BTC, e é isso aí, vamos para frente, aí é mais lucro, bola de neve, é isso, tem que usar a cabeça galera, um abraço aí para o meu amigo André Ong, falando da OPE, e eu nem vou repetir né galera, falou que conseguiu pegar lá, aquela campanha da OPE, então um abraço aí para o nosso amigo André, um abraço aí para o nosso amigo Beto Clipto, agora que também é membro, ajudando a comunidade, aí ele pergunta do último vídeo, da The Bank, então quem não recebeu airdrop é apto, então aquilo que eu falei no vídeo, aquela interação, conta, se você recebeu, qual é a especulação, se você recebeu, outros airdrops, por exemplo, da Uni, da UniSwap, da Arbitro, e outras beds ali, que seriam distintivos, essas certificações, de outras coisas, pode aumentar, ainda mais por exemplo, o airdrop, se você está elegível, e tem não sei quantas, quantas certificações, você ganha mais, pode ser mais ou menos isso, então salve aí para o amigo Beto Clipto, um abraço aí para o amigo, Tainanta Ferreira cantor, tem a nova fase agora amigo, grava para a gente, da Taico, já estou vendo isso, já vou implementar, vou trazer tudo para vocês, então um abraço aí meu amigo, também tem o nosso amigo Daniel, e tem um curvo, top demais que ele fala, um abraço aí para o nosso amigo Daniel, a galera curte aqui o trabalho, e é isso, vamos seguir, pegar as oportunidades, mas ó, com segurança sempre, com cabeça aberta, aí a gente tem aqui, nosso amigo Felipe Somoza, Somoza, não sei, nosso amigo Felipe aqui, aí ele fala, cara, seus vídeos são muito longos, e se tornam cansativos, se você for falar de airdrop, não precisa de vídeos longos, vai direto ao ponto, deixe esses vídeos longos, se você for fazer alguma análise, de algum assunto, é aquilo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ao mesmo tempo, o que não falta, é conteúdo para ser consumido no YouTube, de todos os tipos, uns bons, uns mais ou menos, uns muito, muito, muito mais ou menos, é o que eu falei com o nosso amigo Felipe aqui, aprendizado, não rima muito com tempo curto, mas cada um sabe o que fala, mesmo assim, obrigado aí pela audiência, um salve para você meu amigo, tem o Luiz Carlos, que ele fala, só agradecer pelas suas informações, e ajuda no grupo, alguém que realmente se importa com a comunidade, não sou eu que estou falando não, é o Luiz Carlos aí, foi ele que falou, e mais uma galera que está falando, então, nem o diviníssimo, que tentou agradar todo mundo ali, tentou pregar o amor, conseguiu agradar todo mundo, quem sou eu, então vamos seguir, então um salve aí para um amigo, Luiz Carlos, que até esqueci, tem o Denis Pereira também, falando muito obrigado, se possível deixar o seu áudio um pouco mais alto, vou tentar cara, vou tentar, entendeu, vou tentar aí, mas tenta ver, se no dispositivo você não consegue aumentar um pouco mais, às vezes é o dispositivo, mas um salve para o nosso amigo aí, aí a gente teve a Sara Paiva, melhor canal, sempre trazendo ótimos conteúdos, parabéns, então um abraço aí, Sara Paiva, são essas mensagens aí, que dão mais força para a gente continuar, melhorar ainda mais o canal, para trazer mais oportunidade para a gente, porque eu também quero ganhar galera, isso aqui eu faço, para eu ganhar, então eu quero que vocês ganhem também, então eu estou compartilhando com vocês as informações, e vocês fazem o que vocês quiserem, a galera tem curtido, então é isso, o trabalho está sendo feito, a galera está aprendendo, está conseguindo, então a gente tem o Rodrigo Marçal também, um salve para ele, falando do áudio, a galera está meio, um negócio no ouvido aqui, não está escutando muito bem, mas estou escutando vocês galera, estou escutando a comunidade, vamos com calma, a gente tem o CripoJachance, tem a Dani, nossa grande ADM lá do grupo, salve para a Dani também, sempre interagindo, sempre trazendo informações relevantes, está em todas, Dani está em todas, Dani está em todas, se você procurar a Dani ali, na comunidade A, ela está, na B, ela está devorando o mundo cripto, Dani é braba, a gente tem o Diesel, tem o nosso amigo Ghibstanzi, de sempre também, tem o nosso amigo aqui, Gilberto, salve mestre, agradeço pelo conteúdo, então um abraço aqui para o nosso amigo Gilberto, está sempre também ligado, nossa raposinha de sempre, Conan aqui, nossa raposinha, e é isso galera, então salve para vocês pessoal, vamos continuar ajudando lá a comunidade, é isso, a proposta é essa, e vamos seguir em frente, fui! para o nosso amigo, vamos lá,